Olá, eu sou a Maria, para quem ainda não me conhece, e hoje íamos falar de uma santa e doutora da igreja, chamada Santa Teresa de Águila. Beijo a Tua paixão, que me liberta das minhas paixões, beijo a Tua cruz, que condena e esmaga o pecado em mim. Beijo Teus cravos, Tuas mãos, que apagam o castigo do mal, beijo Tua ferida, que curou a ferida do meu coração. Eu te beijo, Senhor, e a Tua paixão é o meu tudo. És meu tudo, Jesus, amado de minha alma. Oh, belíssimo Esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és Tu, belíssimo Esposo, esconde-me em Teu lado aberto, em Tua chaga de amor, de amor. Beijo a lança que abriu, a fonte do amor imortal, a fonte do amor sem fim. Que pagou o que eu não poderia pagar. Beijo o Teu lado aberto, jorrando rios de vida e de paz, fazendo brotar em mim. Um canto novo, um hino esponsal. Beijo Tuas vestes que esconderam minhas misérias. Me adornas com amor. Oh, belíssimo esposo, mais belo que todos os homens, santo, santo és tu, belíssimo esposo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau.